Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula sobre o programa de diagnóstico síndrome do QST. Vamos fazer uma abordagem em cima do manual de 2020, que trata das infecções sexualmente transmissíveis e uma atualização em alguns detalhes que é importante para podermos atualizar para as novas condutas. Ok? Então, primeira modificação, naquela tabela que vocês viram anteriormente, que trata das síndromes, os diagnósticos sindrômicos, o manual de 2020, ele traz a divisão em síndrome de úlcera anogenital, que ela pode ser causada, os possíveis agentes etiológicos, clamídia trachomatis, causando a infecção do linfograma venéreo, a hemófilos duncle, causando o cancro mole, vírus da herpes, né, podendo causar herpes genital, presibela granulomatis, podendo causar donovanose, e o treponema pálido, podendo causar sífilis. Aqui nós vimos sobre a síndrome do corrimento uretral e vaginal. É importante frisar que o manual de 2020, ele coloca numa tabela só. Lembrar que o manual de 2006, né, ele citava a uretral separado do vaginal, aqui na tabela coloca junto, tá? Possíveis agentes etiológicos, candida albicans, causadora da candidíase vulva vaginal, clamídia trachomatis, né, causadora da clamídia, nisséria gonorreiae, causadora da gonorreia, trichomonas vaginalis, da trichomoníase, micoplasma genitálio, infecção causada por micoplasma, e múltiplos agentes pode causar vaginose bacteriana. Aqui é importante citar, né, que são infecções, a vaginose bacteriana é uma infecção endógena, né, do trato reprodutivo feminino, né, que causa corrimento vaginal. Não é considerado uma IST, a vaginose bacteriana. E aqui, vírus herpes simples, tipo 2, né, herpes genital, são infecções não curáveis, porém tratáveis, ou seja, não há cura pra herpes genital. Você vai tratar só os sintomas, você diminuiu a carga viral, e aí o sintoma melhora, a úlcera melhora, as reações locais. Porém, depois de um tempo, pode ter novas recidivas, né, novas recaídas, no caso, né. Pode acontecer com novas recaídas, e aí voltar a ter de novo as vesículas causadas pela herpes genital. Isso é um ponto importante, tá. Síndrome da verruga anogenital, agente causador, o papiloma vírus, HPV, que é causador do condiloma culminado. Também é uma infecção que não há cura, né, porém, há tratamento pra verruga genital, mas não há cura para o vírus. Então, a pessoa continua tendo a infecção pelo vírus, porém, as verrugas podem ser tratáveis e curáveis, aquela verruga. E no futuro pode vir a ter novos casos de verruga por aquele vírus que não há cura, tá. Assim como no herpe genital. Então, aqui, nós vemos uma nova tabela, aglomerando, agrupando, né, as infecções sexualmente transmissíveis, tá. Em próximas videoaulas, nós vamos atualizar o fluxograma e os tratamentos. Cabe aqui lembrar a vocês de que o que vai cair na avaliação é o manual novo, o manual de 2020, e nos detalhes que modificou. Nos detalhes que não modificou, o manual antigo continua a cair na prova, tá. Obrigado a todos aí, e bons estudos.